Na manhã desta terça-feira, o deputado federal Mauro Nazif fez prestação de conta de seu primeiro ano de mandato. Dentro dos temas abordados, esteve Energiza e transposição de servidores públicos. Onde está a Energiza, o que eles fazem em Rondônia, eles fazem nos outros estados. Eles estão aonde? Estão no Rio Grande do Norte, estão na Paraíba, em Goiás, em Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre. E a insatisfação é geral. É muito forte a insatisfação com a Energiza. Já estava previsto um reajuste de 20% mais 15% da Energiza. Se a gente está achando que está caro, estava vindo um reajuste de 35%. Saiu, não vai ter. Segundo, é uma outra discussão que nós estamos tendo. Hoje está havendo a questão da energia fotovoltaica, que, entre aspas, é conhecida como energia solar. Queriam taxar a energia solar. A energia no país não tem nem 1% de energia solar. E já estão querendo taxar, depois que muitas empresas e indústrias estão trabalhando pelo país, pessoas que estão investindo na energia solar, seja no seu comércio ou na sua residência, agora estão querendo botar impostos em cima. O que aconteceu? Há 15, 20 dias atrás, eu vi uma matéria do presidente da República, onde ele fala que não vai mais haver a taxação sobre a energia solar. O deputado federal diz que sua visita tem como objetivo levar uma visão para o Estado da necessidade que o interior tem. Muitas pessoas, e eu trabalho no hospital de base, chegavam e falavam para mim, Mauro, nós não estamos conseguindo transpor, é só Roraima e Amapá. O que que acontecia? Rondônia não estava nem incluso. Por que os servidores de Rondônia não entravam? Porque Rondônia não estava lá. E agora nós estamos cobrando isso do Ministério da Economia. A questão dos aposentados, dos pensionistas, servidores que recebiam no nível intermediário, quando passaram para o quadro federal, caíram para o nível administrativo, então o salário dele reduziu. Já para se aposentar, agora estão tendo a obrigatoriedade de trabalhar mais cinco anos. Quando já estavam com 70 anos, agora tem que trabalhar mais cinco anos, ganhando metade do que ganhava. A questão das empresas, Serão, Berão, Caer, Genaro, Ematec, até agora o governo federal não deu a resposta e o pior de tudo. E por acaso foi no mesmo dia lá da ação da Energiza. Quando eu fui para a reunião junto com a Conju, Conju é a consultoria jurídica, a procuradoria da União, com o Ministério da Economia, e a Conju foi muito clara, nós nunca recebemos nenhuma nota técnica do Ministério da Economia. O que significa isso? Que o Ministério da Economia nos enganava, falava que estava mandando para a Conju. E nós vimos que eles estavam mentindo.